É isso aí pessoal, o canal não fique parado, estamos chegando para mais um vídeo, um vídeo bem legal E hoje estamos na comunidade do Sítio Torre para acompanhar um jogão válido pelo campeonato Aruerense 2021 É isso aí pessoal, Torre contra o conjunto CEAP, vamos embora pessoal E o canal não fique parado, dá toda a força para o futebol, o que é esporte pessoal Não só para o futebol, mas também para as outras atividades físicas, voleibol, handebol, basquete, ciclismo, caminhada Porque é isso aí pessoal, atividade física é importante para que você mantenha uma vida saudável E se você não pode jogar aquele futebol, faça outras atividades físicas, é isso aí pessoal, valeu E você que está chegando por aí agora, dá aquela força, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal É isso aí pessoal Pessoal inicia o jogo, é campeonato Aruerense 2021 É bola para o time do Torre, passou, lançou, volta para o time do conjunto Aí pessoal, não confunda, são as mesmas equipes que estão em campo, apenas o juiz pediu para trocar as camisas O time da Torre, vestimos as camisas com mais detalhes branco, mas são o mesmo time, é isso aí pessoal, vamos embora Que tenha um bom jogo Para que viemos acompanhar, não é não pequena? É isso aí Bola na área para o time da Torre, já cobrou, passou, e estava impedido E o juiz dá impedimento Solta para o ponto, vamos acompanhar a lateral com a bola, soltou para o meio Chega zagueirão, tira limpo, lançou, que bolão, vai pegar Solta para o goleirão, é isso aí pessoal É o canal, não fique parado acompanhando esse jogo de futebol, estão por aí É jogão de bola, é bola lá E aí, boa tarde, é torcedora da Torre? É mesmo, de coração De coração todo jogo que está aqui É, de todo jeito E quantos anos você tem? 72 72, aí a torcedora da Torre aí De 1 a 0 De 1 a 0 Valeu, como é o nome da senhora? É Didi É Didi, essa é a torcedora da Torre aí É daí pessoal, jogão, abriu Soltou para o meio, solta novamente, vem bola para o time do conjunto Brigou, passou, passou o pé em cima da bola Chutou Chutou de todo jeito ali, né Passou muito longe É aí pessoal, jogou de bola Bola sobra para o time da Torre Dominou bonito Vai levando, levantou a cabeça Só o goleiro, hein É isso daí pessoal Cobrança de falta para o time do conjunto Vem bola na área Vamos acompanhar aí direitinho Autorizado Autorizado Chutou Bateu na barreira e sobra para o goleiro E retira de soco Volta novamente para o time do conjunto Chutou Que bolão Que bolão É isso aí pessoal, jogou de bola Conjunto Ceab Contra para o Torre Campeonato Aroeré 2021 Vem bola Domina ali no meio O time da Torre Chegou com ela Levantou a cabeça Soltou Vai chutar 21 Passou perto Autorizado Vem bola na área Voltou novamente para o time da Torre Chutou E o juiz dá impedimento Abreira Vai na bola Joga na bola Bola para o time da Torre Bola para o time da Torre Vai ficar Passou por cima É isso aí pessoal O senhor Leôncio E aí Foi você que plantou esses pés de planta 32 pés de planta Quanto? 32 Para todo Eu não estiver nesse mundo O povo está debaixo Eita Aí está certo Plantou ao redor do campo 32 pés de planta Aí está certo Vamos Aí Aí está certo E talvez eu não esteja lá por aqui Obrigado aí Valeu Valeu Que ganho melhor Que ganho melhor Seu Leôncio aí Que tem um time de futebol Com o mundozinho Magnata E o meu filho que é independente Aí está certo Valeu Obrigado Valeu Esse é o senhor Leôncio aí Segundo ele Prontou 32 pés de planta E estão vendo por aqui Todo aguado Dois de dois dias Dois de dois dias Os dois de dois dias Boar Aí está ele 32 pés de planta Olha aqui tem ela Tideira Aqui tem capi santo Aí daí Bora com o time da torre Vai lançar Sobrou para o goleiro Você plantou o que tanto Quais são os pés de planta Vou ver se eu me lembro de alguns Eu plantei Manga Manga rosa e manga espada Plantei graviola Plantei acerola Plantei limão Plantei laranja Pé de caju Pé de sombras Pé de caibeira Foi o nosso amigo Antônio Aqui de plantão Eu estou velando por eles E está aí Em volta do campo Todos os pés de planta Foi eu que plantei Com muito orgulho Não quero que ninguém me dê Nada em troca Só quero que quando Deus me levar Para o céu Todos que ficarem aqui Possam gozar Dessa alegria De estar debaixo De pé de planta Que traz chuva Traz alegria E com certeza Deus está me dando Muita saúde por isso Obrigado 68 anos ainda jogando bola Quanto? 68 anos jogando bola Aí está aí pessoal Aí joga o seu futebol aí Que você vai ficar assim 70 anos 68 ainda correndo na bola Exato Correndo na bola E com muita saúde E agradecendo a Deus Aí está certo Aí está aí pessoal Muito obrigado Valeu Agradecer mais o seu Leôncio Valeu Vem bola na área Para o time da torre Chutou Passou perto E aí pessoal Valeu Vamos lá Vamos acompanhar Vem bola na área Para o time da torre É escanteio Para o time da torre Vem bola na área Autorizado Passou Subiu Volta novamente Para o time da torre É isso aí pessoal O canal não fica parado Lembrando que acompanhamos Só os melhores momentos Não acompanhamos o jogo todo Só os melhores momentos Um pouco esticado É isso aí pessoal Você que está assistindo Nosso canal Se inscreva Deixa o seu like Se inscreva aí pessoal É só apertar seu dedo aí Nesse botão vermelho E vamos embora Pessoal estamos com Um tripé Um pouco fixo Mas olha a quantidade Da torcida aí O campo totalmente cheio Torcedores de todos os cantos É isso aí pessoal Vamos tentar Ver se no intervalo A gente consegue acompanhar Para falar um pouco com os torcedores Autorizado Bora para o conjunto Chutou e ficou na mão dos goleiros Esse daí goleirão gostado Ele foi buscar do invés Subiu Vem bola na área Subiu Voltou para Chutou Por fora Vem embora Palutinho da torre Passou por um Sobou novamente Bateu chutou na área Bateu Perto Voltou E a torcida Volta novamente Para o time da torre E o Juiz deixa correr Diz que não foi nada Volta e a torcida se anima Vai Diz o Nércio O carro está levando Vai 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 Está funcionando melhor Aí daí pessoal Volta para o time da torre Passou por um Volta novamente Tenta dominar Soba para o zagueirão Do time do conjunto Volta novamente para o ataque Vai construindo ali pelo meio Lançou ali para o lateral Como é o nome do lateral campeão? Volta novamente Camisa 10 Construindo o jogo Para Lança na área Para o ponta Vem bola na área Passou E o zagueiro retira Vamos acompanhar Lançou Volta novamente É bola para o nego Lançou Que balão Rocky Fo Torres O A O O O O O Gol de Vitinho. E aí, vamos ouvir o nosso comentarista aí. E aí? No leste do gol ali, antecipado na bola. Estou esperando o que acabeceu. Esse daí, pessoal, é o nosso comentarista no meio da torcida. Começou o nome do campeão. Manuel. Vem bola na rara para o time do conjunto. Vamos acompanhar. Chutou, passou perto. Levando. É o time da torre. Levando, tentou. Passou ali para o lateral, para o ponto. Pelinho. Vem bola para o time da torre. Passou para o um. Lançou. E o juiz da falta. E daí? Jogão. Bola de pé em pé. Soba novamente para o equipe da torre. Vai tentar. Voltou. Vem bola na área. Sobrou. Passou perto. Fica para o goleiro. É jogão de futebol, pessoal. E aí, pessoal, bola para o time da torre. Vai lançar. Vai conseguir. Para o time do conjunto. Autorizado. Cobrança de falta. Por baixo. Sobrou. Passou perto, hein, galera? Novamente escanteio para o time do conjunto. É jogão. É lá e cá. Ao autorizado. Escanteio para o time do conjunto. Vem bola por cima. Narreiro para o lado de fora. Ainda aí só tiro de meta para o time da torre. O leirão Gustavo. Final de primeiro tempo. 1x0 para o time da torre. Contra o conjunto CA. Do intervalo. Vamos conversar um pouco com os torcedores aí. A galera aqui. Torcida da torre. E aí, pessoal? Valeu. Meu, moço. O que você está achando do jogo? Tá bom? Tá um jogão? Tá jogando. Aí está certo, pessoal. Aí está certo, valeu. E aí, pessoal? E aí, galera? O jogo está bom? O jogo está bom. E aí? Aí está certo. Valeu, pessoal. O jogo da torre sempre é bom, né? E aí? É para ganhar de volta. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Xoxinho. Goleirão aí. Valeu, campeão. Agora aí, pessoal. É isso aí, galera. Conversando um pouco com os torcedores. Show de bola aí, é. Show de bola, é. Viu, viu, valeu. Valeu, pessoal. E aí, galera? Valeu. Vamos acompanhar aqui, ó. Campo cheio. Zero para o time da torre. É isso aí, pessoal. Mas está um jogão de bola, hein? Valeu. Dá mais uma volta aqui por dentro. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, galera. E aí, rapaz? Tá jogando onde? Dependente. Dependente? Jogaram essa semana? Jogaram hoje. Jogaram hoje. Como foi o jogo? 3 a 0 e 3 a 0. Ganharam. Jogaram de quem? Perderam. O menino aí, ó. Valeu, pessoal. É isso aí, ó. E aí? Valeu, pessoal. Valeu, o campo totalmente cheio. Estamos por aí. Valeu aí, pessoal. Tchau aí, galera. Valeu, galera. E aí? Valeu, campeão. Vamos embora, pessoal. O campo totalmente cheio. E aí, galera. Tchau, vocês. Valeu. É, o canal não fique parado. Acompanhando o jogão de bola. E aí, campeão. O jogo está bom? Está legal, não está? Vamos voltar novamente, porque já vai se iniciar o segundo tempo. Oi. Acaba bom, hein? Valeu, campeão. Valeu, pessoal. Valeu. No início do segundo tempo, é mais 40 minutos aí, lembrando que são 40 e 40. É um tempo característico do campeonato aqui da região. E aí, bola na área. Vem bola na área, vem para o baixo. E o juiz dá jogo perigoso ali para a equipe da torre. Vem bola na área. Vem bola na área. Vem bola na área. Chutou Bola volta novamente para o time da torre Chutou dali O goleiro fez de defesa Rapaz Chuta bom É o nego ali que pegou Um chutaço E é tiro de canto Para o time da torre Tem bola na área Vamos acompanhar Chutou Bola volta Bola volta 2 a 0 para o time da torre Gol de Keiko Valeu Keiko Pois é pessoal O goleiro do Keiko Lateral aí fazendo o segundo goleiro da equipe da torre Vitinho levanta a cabeça Lança para Lateralzão ali Domina no peito Faz bonito Toca para Nego velho Chutou É o cabeça Bola volta Bola volta novamente para o Vitinho Que solta Para o zagueirão A equipe da torre Passou E o juiz da falta Próximo da entrada da área Lança perigoso Para a equipe da torre Vamos acompanhar Cobrança de falta Cobrança de falta para a equipe da torre Próximo da linha da área Autorizado Chutou E o goleiro faz uma grande defesa Ia no canto Mas o goleiro faz uma defesaça E o juiz deixa seguir Jogada limpa Vamos acompanhar É isso aí pessoal Bola com cabeça Levou Vem bola na área Lançou Sobrou Para a zaga Volta novamente Para o Vitinho Passou para o 1 Lançou Tentou Pinchou na cara do gol E foi Jogada Foi gol de quem moça? Gol de Antôniel De cabeça De cabeça Da torre Mas cabeça é o nome dele Ele não fez de cabeça não Ele está certo Valeu pessoal É isso aí pessoal 3x0 da equipe da torre Vem bola para o time do conjunto É jogão Tentou E a bola vem chegando aí Passou É isso aí pessoal Você que está acompanhando o nosso canal Deixe o seu like Deixe aí nos comentários O que você está achando do jogo Né pequeno? E se inscreva lá pessoal Se inscreva lá Ajuda o canal aí A gente está mostrando cada vez mais O que se temos de melhor Em nossa região É o canal Não fique parado E você que gosta de jogar aquele futebolzinho Continua Independente da sua idade Vem bola na área Sogou ali para Gustavo Você que gosta de jogar aquele futebol Continua Jogar futebol é atividade física Fazer atividade física É importante para se manter Isso aí E o Juiz deixa seguir Passou Já chega Ninho Tira ali Passou Chegou Mas vive A bola Sobrou Passou Soltou novamente E sobrou ali Nas mãos do goleiro O único assim Não deu para ele não Bola para o time do conjunto Vai vir bola na área Vai Nego Vai Nego Bola para a equipe Ficou com ela o zagueirão Vai lá Queco Boa Que bolão E o Juiz dá vantagem Vamos acompanhar É bola para o lateral Chutou Galera Jogando de futebol Sobrou para o Márcio O time do conjunto Que sai jogando Tocando Levanta a cabeça Passou para o um Fez uma fita bonita ali Tentou levar Passou para o outro Vai levando Dá vantagem E aí pessoal Tem bola na área Para o time do Ceap Do conjunto Ceap E o goleiro sai bonito Vai para frente Para frente vai Vai Passou para o um Esse é o Márcio Vamos embora Soltou ali no meio Com o Vitinho Passou Soltou com o Nego Vai chutar Embora na área Para a equipe do conjunto Passou para o baixo Desviou Chutou Que bom Gool É gol É gol Parece que tudo junto Que jogo Tiaguinho aí Foi o gol O Rami Deu um chutaça Aí a bola Pega na trave E volta nos pés Do Tiaguinho É isso daí pessoal É isso aí pessoal Jogão de futebol Vem bola na área Bola de pé em pé Lá e cá Chutou Aí daí pessoal Cobrança de falta É bola na área Para a equipe do conjunto Se funciona ali na bola Rami E Tiaguinho Quem é que vem Vai chutar direto Ou lançar na área Vamos acompanhar Tiaguinho e Rami Na bola Lançou Chutou E o goleiro Fez uma grande defesa Defesaça do goleiro Ali que a bola Ia no canto É isso aí pessoal Autorizado Bola na área É isso aí pessoal É bom sempre ter ajudado Segunda torcedora Nossa colega Bairro Torre Ficou bonita Agora na fita Muito bem Eita Bola na área Bola na área Bola na área É isso aí pessoal É isso aí pessoal É isso aí pessoal É isso aí pessoal, jogão de futebol, 3x2 e bola vem, vamos acompanhar esses últimos instantes aí É isso aí pessoal, jogão de futebol, 3x2, é lá e cá Bola aparece no torre, que fica com ela, passa o pé por cima, segura a bola E termina o jogo 3x2 para a torre, 2x2 para o conjunto SEAP, é isso aí pessoal, jogão de futebol É isso aí galera Pegando uma palavrinha aqui com o jogador Crayson, um dos atores dos gols da torre E aí cara, jogão não foi? É isso aí, quero agradecer primeiramente a Deus aí, ter ajudado a equipe aí com esse gol E é isso aí, vamos em busca da próxima vitória, que Deus no peito e garra no pé É isso aí, valeu Valeu aí vocês Valeu É isso aí pessoal, pegando a palavrinha aqui com o atleta do conjunto SEAP E aí Ramiro, jogaço, não deu para sair com a vitória, mas o jogo foi bom A equipe está de parabéns, jogou só na bola, e o jogo é assim mesmo, não deu, mas próximo para a outra que dá para cacibir a classificação Valeu Deus quiser Valeu Esse é o Ramiro, jogador aí do conjunto SEAP, valeu aí Valeu Valeu moral Valeu E daí pessoal, nos despedindo de mais esse vídeo, onde acompanhamos o jogão de futebol 3 para a torre, 2 para o conjunto SEAP É isso aí pessoal, agradecemos a todos vocês que ficaram conosco Obrigado aí, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like É isso aí pessoal, valeu aí a todos